Sol maneiro, hein? Agora o jogo começa pra valer. É, como que vamos? Porque ela quarta, ela tem que ocupar o pódio ali. Como que vamos? Vai mandar bem, tá com cara que te manda. Pode começar a ficar nervoso, porque agora o jogo começou. Agora você tem as primeiras três pontuações, tem parâmetro pra ela e pra gente. Sim, e as pontuações estão altas. Ela já sabe quanta ela precisa fazer e a gente sabe quanta ela precisa fazer. A expectativa pra ela é grande, ela tirou 100. Da outra vez. Bom, uma coisa a gente já sabe, alguém vai ter que se despedir do programa depois dessa apresentação. Ou é a Yasmini, ou é a Débora. Eu tô muito feliz de estar aqui na final, um momento que é tão importante pra minha vida, cantando uma música que significa muito pra mim e ter vocês cantando comigo. sentam-se homenageados também. Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta comigo! Canta! 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 Eu não tenho nem palavras pra dizer a emoção que ela passou aqui pra gente, viu, Gugu? Foi maravilhoso! Canta! Eu to aqui do lado agora da Penélope Dinh. Canta. Cê acha que ela fez por merecer com essa apresentação da Débora? Nossa, Gugu! Eu to trêmulo aqui! Mulher! Sabe que você é uma diva? Dos pés a cabeça! Eu acho que a pontuação diz tudo, né, e independente de onde quer que ela esteja, a Aretha Franklin, nesse momento, deve estar se sentindo muito honrada com essa homenagem maravilhosa que você acabou de fazer. Parabéns. Muito bem. Eu quero, só sinto uma pena nesse momento. É dar a Deus. Né? Mas é merecido. Yasmin, Yasmin. Se mereceu muito. Yasmin, eu queria que você viesse ao centro do palco, por favor. Porque você vai... Você merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todos os nossos aplausos pela belíssima apresentação que você fez hoje aqui no nosso programa. Asmini, esses aplausos agora são todos para você. Uma salva de palmas para Yasmini. Obrigado, Yasmini. Obrigado, Débora. Vai lá então, ocupe a primeira posição do top 3. Olha lá. Olha, vai ser muito difícil. Está sendo muito difícil ser jurado essa noite, né? Vamos lá. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.